GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua franqueza será de valor incalculável e lhe permitirá elevar estima ao seu redor. Você está no seu melhor momento físico. Dê satisfação a si mesmo sem esperar que venha dos outros. Não seja descuidado com seus documentos para evitar complicações. Você está cada vez mais distraído. Sua queda de energia é resultado de sua inatividade. Faz exercício. Sua intuição está guiando você na direção certa. Há festividades a caminho. Não as rejeite. Você precisa de uma mudança de cenário e recarregar as baterias no campo. Tire um tempo para você. Você está muito nervoso. Humor Isso lhe dará impressão de que seu ambiente é especialmente bagunçado. Mas sua tranquilidade interior permitirá que você saboreie os prazeres da vida. Evite situações complicadas. A melhor maneira de fazer isso é evitar polêmicas. Cuidado com esse entusiasmo que pode levar você a falar muito cedo. Existem outras maneiras de fazer as coisas. Então espere um pouco. Amor Você não terá nenhum problema em convencer e deixar seu parceiro confortável para escapar do mundo cotidiano que, por outro lado, não o ajuda a caminhar neste campo. Uma arte galvaniza seus casos amorosos. Saia de casa. Não fechem sua postura. É melhor chegar a um acordo do que arriscar uma situação explosiva. Você é inteligente o suficiente para tirar algo disso enquanto mantém seu parceiro satisfeito. Restrições de natureza prática ultrarão de volta a realidade. Se você aceitar isso, as coisas serão harmoniosas. Você alcançará seus objetivos abrindo mão de algum terreno. Dinheiro Sua visão do futuro lhe renderá amplo reconhecimento. Lança-te com os contactos que tens a fazer. Você achará difícil ser racional hoje. As vitrines com certeza serão muito tentadoras para você. Novos conhecidos são uma fonte de satisfação para você hoje. É um bom momento para forjar alianças. Trabalho Você fará o que for necessário para cuidar da sua imagem. Mas também não se sinta obrigado a fazer esforços. Seria melhor resistir a tentação de confiar em seus colegas de trabalho. Proteja sua vida privada. Você sentirá uma grande necessidade de colocar ordem em sua vida profissional. Busque uma base estável hoje. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.